Estou cansado tem que ficar só Que quero passar a noite nos braços, meu amor Estou cansado tem que ficar só Que quero passar a noite nos braços, meu amor Chego no salão em cima a Deusa vai dançar Bebê jogava um laço com que queria me laçar Chego no salão em cima a Deusa vai dançar Bebê jogava um laço com que queria me laçar Horas que penso em ser cachaça ou ser desgosto Pedi pra todos os santos me tirar desse fogo Horas que penso em ser cachaça ou ser desgosto Pedi pra todos os santos me tirar desse fogo Estou cansado tem que ficar só Que quero passar a noite nos braços, meu amor Estou cansado, tenho que ficar só Que quero passar a noite nos braços, meu amor Chego no salão, entima a Deusa pra dançar Bebê jogava um laço, com quem queria me laçar Chego no salão, entima a Deusa pra dançar Bebê jogava um laço, com quem queria me laçar Horas que penso, cê cachaça, cê descuja Pedi pra todos os anos me tirar desse fogo Horas que penso, cê cachaça, cê descuja Pedi pra todos os anos me tirar desse Estou cansado, tenho que ficar só Que quero passar a noite nos braços, meu amor Estou cansado, tenho que ficar só Que quero passar a noite nos braços, meu amor Chego no salão, entima a Deusa pra dançar Bebê jogava um laço, com quem queria me laçar Chego no salão, entima a Deusa pra dançar Bebê jogava um laço, com quem queria me laçar Horas que penso, cê cachaça, cê descuja Pedi pra todos os anos me tirar desse fogo Horas que penso, cê cachaça, cê descuja Pedi pra todos os anos me tirar desse fogo Estou cansado, tenho que ficar só Que quero passar a noite nos braços, meu amor Estou cansado, tenho que ficar só Que quero passar a noite nos braços, meu amor Chego no salão, entima a Deusa pra dançar Bebê jogava um laço, com quem queria me laçar Chego no salão, entima a Deusa pra dançar Bebê jogava um laço, com quem queria me laçar Chego no salão, entima a Deusa pra dançar Tem fogo pra gente se esquentar O povo já está no salão, gente É o balão que vai subindo devagar É o balão que vai subindo devagar E as estrelas tão mudando de lugar É balão, é pogueira É noite de São João Tem forró a noite inteira Tem balão, é pogueira É noite de São João Tem forró a noite inteira Tem fogueira, tem muito carvão, gente Tem fogo pra gente se esquentar Ah, o povo já está no salão, gente É o balão que vai subindo devagar É o balão que vai subindo devagar E as estrelas tão mudando de lugar É balão, é pogueira É noite de São João Tem forró a noite inteira É balão, é pogueira É noite de São João É noite de São João Tem forró a noite inteira Tem fogueira, tem muito carvão, gente Tem fogueira, tem muito carvão, gente Tem fogo pra gente se esquentar Ah, o povo já está no salão, gente É o balão que vai subindo devagar É o balão que vai subindo devagar E as estrelas tão mudando de lugar Ah, o povo já está no salão É balão, é pogueira É noite de São João Tem forró a noite inteira É balão, é pogueira É noite de São João Tem forró a noite inteira Fizemos um forma-serra A casa de Tia Lucia Tem forró e tem cachaça Vai amanhecer o dia Maria se embebedou Deixou o cego lá fora Uma coisa eu lhe peço Tana Maria, por Nossa Senhora Tana Maria, o cego tá de fora Bota pra dentro, por Nossa Senhora Tana Maria, o cego tá de fora Bota pra dentro, por Nossa Senhora Tana Maria, o cego tá de fora Bota pra dentro, por Nossa Senhora Tana Maria, o cego tá de fora Bota pra dentro, por Nossa Senhora Fizemos um forma-serra A casa de Tia Lucia Tem forró e tem forró e tem cachaça Tana Maria, a casa de Tia Lucia Tana Maria, o cego tá de fora Tana Maria, o cego tá de fora Bota pra dentro, por Nossa Senhora Tana Maria, a senhora sabe que é proibido Levar cego pra festa E por que a senhora levou cego pra festa? Tira o cego da chuva, homem, que a senhora sabe que tá chovendo Até a próxima E assim ficamos por aqui mesmo Tana Maria, o cego tá de fora Na casa do Malaquia vai ter forró Vai ter forró até amanhecer o dia Na casa do Malaquia vai ter forró Vai ter forró até amanhecer o dia Seu Malaquia parou pra avisar Na minha casa não é lugar de brigar Agora grito, pode comer, bebê Cê só vai sair daqui quando o dia amanhecer Seu Malaquia acendeu a fogueira Tocou fogueta homenagem a São João Maria grito, uma coisa vou lhe pedir Você pega o povo todo, pode ir logo no salão Maria grito, uma coisa vou lhe pedir Você pega o povo todo, pode ir logo no salão Maria logo começou a dançar O pessoal começou a se aproximar Maria grita, traz um litro de licor Eu só vou sair daqui nos braços do meu amor Maria grita, traz um litro de licor Eu só vou sair daqui nos braços do meu amor Na casa do Malaquia vai ter forró Vai ter forró até amanhecer o dia Na casa do Malaquia vai ter forró Vai ter forró até amanhecer o dia Seu Malaquia parou pra avisar Na minha casa não é lugar de brigar Agora grito, pode comer, bebê Cê só vai sair daqui quando o dia amanhecer Agora grito, pode comer, bebê Cê só vai sair daqui quando o dia amanhecer Seu Malaquia acendeu a fogueira Tocou fogueta homenagem a São João Maria grita, uma coisa, vou lhe pedir Você pega o povo todo, pode ir logo no salão Maria grita, uma coisa, vou lhe pedir Você pega o povo todo, pode ir logo no salão Maria logo começou a dançar O pessoal começou a se aproximar Maria grita, traz um litro de licor Eu só vou sair daqui nos braços do meu amor Na casa do Malaquia vai ter forró Vai ter forró até amanhecer o dia Na casa do Malaquia vai ter forró Vai ter forró até amanhecer o dia Seu Malaquia parou pra avisar Na minha casa não é lugar de brigar Agora grita, pode comer, bebê Cê só vai sair daqui quando o dia amanhecer Agora grita, pode comer, bebê Cê só vai sair daqui quando o dia amanhecer Seu Malaquia acendeu a fogueira Tocou fogueta homenagem a São João Maria grita, uma coisa, vou lhe pedir Você pega o povo todo, pode ir logo no salão Maria logo começou a dançar O pessoal começou a se aproximar Maria grita, traz um litro de licor Eu só vou sair daqui nos braços do meu amor Maria grita, traz um litro de licor Eu só vou sair daqui nos braços do meu amor A São Paulo eu comprei um carro Eu pedi em táxi e botei pra rolar Aí na rua tem uma danada do Tereza Gostar de preta táxi, mas não gosta de pagar Deixa a Tereza entrar, ou deixa a Tereza entrar Ou completa a gasolina, ela vai ter que pagar Tereza logo já pretou meu táxi Vai ir pra Juazeiro, pra ir pra Juazeiro, pra uma promessa pagar Pensa logo já pretou meu táxi Vai ir pra Juazeiro, pra uma promessa pagar Estou sentindo o coração muito forte Seu amor pro pai de Cisso é quem pode lhe ajudar Deixa a Tereza lá, ou deixa a Tereza lá Mas eu respeito o pai de Cisso que é padroeiro do lugar Pra São Paulo eu comprei um carro Eu pedi em táxi e botei pra rolar Aí na rua tem uma danada do Tereza Gostar de preta táxi, mas não gosta de pagar Deixa a Tereza entrar, ou deixa a Tereza entrar Ou completa a gasolina, ela vai ter que pagar Tereza logo já pretou meu táxi Vai ir pra Juazeiro, pra uma promessa pagar Estou sentindo o que a cidade está chegando Meteu a mão no bolso, não tem o estampo a me pagar Tereza logo se ajoelhou Abaixa a cabeça e começa a andar Estou sentindo o coração muito forte Seu amor pro pai de Cisso é quem pode lhe ajudar Deixa a Tereza lá, ou deixa a Tereza lá Fazer o respeito do pai de Cisso que é padroeiro do lugar Deixa a Tereza lá, ou deixa a Tereza lá A São Paulo eu comprei um carro Eu fiz de táxi e botei pra rolar A São Paulo eu comprei um carro Eu fiz de táxi e botei pra rolar Aí na rua tem uma danada do Tereza Gostar de preta táxi, mas não gosta de pagar Deixa a Tereza entrar, ou deixa a Tereza entrar Ou completa a gasolina, ela vai ter que pagar Tereza logo já pretou meu táxi Vai ir pra Juazeiro, pra uma promessa pagar Estou sentindo o que a cidade está chegando Deu a mão no bolso, não tem o estampo a me pagar Tereza logo se ajoelhou Abaixa a cabeça e começa a orar Estou sentindo o coração muito forte Chamou pro Pai de Cis, é quem pode lhe ajudar Deixa a Tereza lá, ou deixa a Tereza lá Mas eu respeito o Pai de Cis que é padroeiro do lugar Deixa a Tereza lá, ou deixa a Tereza lá Mas eu respeito o Pai de Cis que é padroeiro do lugar Deixa a Tereza lá, ou deixa a Tereza lá Mas eu respeito o Pai de Cis que é padroeiro do lugar Deixa a Tereza lá, ou deixa a Tereza lá Mas eu respeito o Pai de Cis que é padroeiro do lugar Amém. Eu tenho uma prima que gosta de namorar E ela está em casa, a noite dela está por lá Chega os seus pais cansados de trabalhar Mas hoje não quero palestra porque já vou ser Cadê você? Estou aqui, pai Cadê você? Estou lá Cadê você? Estou aqui Mas nada da menina só gosta de namorar Cadê você? Estou aqui, pai Cadê você? Estou lá Cadê você? Estou aqui Mas nada da menina só gosta de namorar E eu tenho uma prima que gosta de namorar E ela está em casa, a noite dela está por lá Chega os seus pais cansados de trabalhar Mas hoje não quero palestra porque já vou ser Cadê você? Estou aqui, pai Cadê você? Estou lá Cadê você? Estou aqui Mas nada da menina só gosta de namorar Eu tenho uma prima que gosta de namorar E ela está em casa, a noite dela está por lá Chega os seus pais cansados de trabalhar Mas hoje não quero palestra porque já vou ser Cadê você? Estou aqui, pai Cadê você? Estou lá Cadê você? Estou aqui Mas nada da menina só gosta de namorar Cadê você? Estou aqui, pai Cadê você? Estou lá Cadê você? Estou aqui Mas nada da menina só gosta de namorar Eu tenho uma prima que gosta de namorar E ela está em casa, a noite dela está por lá Chega os seus pais cansados de trabalhar Mas hoje não quero palestra porque já vou ser Cadê você? Estou aqui, pai Cadê você? Estou lá Cadê você? Estou aqui Mas nada da menina só gosta de namorar Cadê você? Estou aqui, pai Cadê você? Estou lá Cadê você? Estou aqui Mas nada da menina só gosta de namorar Eu tenho uma prima que gosta de namorar E ela está em casa, a noite dela está por lá Chega os seus pais cansados de trabalhar Mas hoje não quero palestra porque já vou ser Cadê você? Estou aqui, pai Cadê você? Estou lá Cadê você? Estou aqui Mas nada da menina só gosta de namorar Cadê você? Estou aqui, pai Cadê você? Estou lá Cadê você? Estou aqui Mas nada da menina só gosta de namorar Cadê você? Estou aqui Namorei com a menina, que se chama Gabriela Trabalhava nas cozinhas, só tratando o capidela Dá para virando a tripa, vai bater abaixo da canela Ela só come cabidela, ela só come cabidela Namorei com a menina, que se chama Gabriela Trabalhava nas cozinhas, só tratando o capidela Dá para virando a tripa, vai bater abaixo da canela Ela só come cabidela, ela só come cabidela Quando foi um belo dia, sai pra ajudar com ela O garçom ficou catapo, começou a olhar pra ela A comida preferida que ela pedia é cabidela Ela só come cabidela, ela só come cabidela Namorei com a menina, que se chama Gabriela Trabalhava nas cozinhas, só tratando o capidela Dá para virando a tripa, vai bater abaixo da canela Ela só come cabidela, ela só come cabidela Quando foi um belo dia, sai pra ajudar com ela O garçom pegou catapo, começou a olhar pra ela A comida preferida que ela pedia é cabidela Ela só come cabidela, ela só come 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 cabidela Cheguei na orelhão porque vinha telefonar Vinha chegando a menina, começou a me conquistar Aí olhei pra ela, ela de lá olhou pra mim Mas a menina que eu esperava já está chegando aqui Já está chegando aqui, vem Chego na igreja pra cumprir minha missão A menina que eu esperava já está nas minhas mãos Só posso te ofertar um cadete ou uma mansão Mas se você não me quiser, não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, vem Não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, vem Não me deixe na contramão Cheguei na orelhão porque vinha telefonar Vinha chegando a menina, começou a me conquistar Aí olhei pra ela, ela de lá olhou pra mim Mas a menina que eu esperava já está chegando aqui Não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, vem Já está chegando aqui, vem Já está chegando aqui, vem Já está chegando aqui Chego na igreja pra cumprir minha missão A menina que eu esperava já está nas minhas mãos Só posso te ofertar um cadete ou uma mansão Mas se você não me quiser, não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, vem Não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, vem Não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, vem Não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, vem Não me deixe na contramão Oi? Vem para os meus braços, vem Vem, vem, vem Vem para os meus braços, vem Vem, vem, vem Vem para os meus braços, vem Vem, vem, vem Venha pro salão, venha chamegar Venha dança porró até o dia clarear Dança com jeitinho, dança sem me apertar Dança o porrózinho até o dia clarear Vem para os meus braços, vem Vem, vem, vem Vem para os meus braços, vem Vem, vem, vem Vem para os meus braços, vem Vem, vem, vem Vem para os meus braços, vem Vem, vem, vem Venha pro salão, venha chamegar Venha dança porró até o dia clarear Dança com jeitinho, dança sem me apertar Dança o porrózinho até o dia clarear Oi Vem, vem, vem Vem, vem Venha pro salão, venha chamegar Venha dança porró até o dia clarear Dança com o jeitinho, dá se me apertar, dança esse corrozinho até o que é praia Oi! Venha por nós, Brás, vem, 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 vem 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 Venha pro salão, venha chamegar, venha dança com o rô até o dia clarear Dança com o jeitinho, dá se me apertar, dança esse corrozinho até o dia clarear Venha por nós, Brás, vem, vem, vem Morei lá no limoeiro, gostei do forró de lá Morei lá no limoeiro, gostei do forró de lá Menina de doze anos, chorou pra me acompanhar Menina de doze anos, chorou pra me acompanhar Morei lá no limoeiro, gostei do forró de lá Morei lá no limoeiro, gostei do forró de lá Menina de doze anos, chorou pra me acompanhar Chorava pai, chorava mãe Chorava Suzy, com pena de me deixar Chorava pai, chorava mãe Chorava Suzy, com pena de me deixar Arrocha, safoneiro! Mori lá no limoeiro, gostei do forró de lá Mori lá no limoeiro, gostei do forró de lá Menina de doze anos, chorou pra me acompanhar Menina de doze anos, chorou pra me acompanhar Chorava pai, chorava mãe Chorava Suzy, com pena de me deixar Mori lá no limoeiro, gostei do forró de lá Mori lá no limoeiro, gostei do forró de lá Menina de doze anos, chorou pra me acompanhar Menina de doze anos, chorou pra me acompanhar Chorava pai, chorava mãe Chorava Suzy, com pena de me deixar Chorava pai, chorava mãe Chorava Suzy, com pena de me deixar Obrigado!